Fala galera, Hora de Esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a Missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Hoje a gente mostra o domingo de decisões nos estaduais. Teve muita torcida soltando o grito de campeão Brasil afora. Tem mais, o vôlei masculino e o basquete feminino nacionais tiveram decisão no fim de semana. A seleção brasileira de beat soccer faturou o Penta Mundial nas Bahamas. E a nata do surf mundial está no Brasil para o Rio Pro em Saquarema. E você vai conferir tudo daqui a pouco. E a gente começa esta edição com um tradicional resumo das atividades da Missão Atletas de Cristo. Marcos Grava, é com você meu amigo. Olá meus queridos amigos do programa Atletas no Ar da TV Boas Novas. Aqui Marcos Grava em mais um boletim especial a respeito da Missão Atletas de Cristo no Brasil. Estamos nos aproximando do terceiro curso internacional de capelania esportiva que acontece no feriado de Corpus Christi 15 a 18 de junho lá na cidade de Curitiba. E você que nos acompanha e gosta de evangelizar, discipular e pastorear esportistas, você não pode ficar de fora deste curso. A Missão FCA Fellowship Christian Athletes dos Estados Unidos, o maior e mais antigo Ministério de Esportes do mundo, estará enviando representantes para treinar-nos como alcançar atletas e familiares. Você não pode ficar de fora. 15 a 18 de junho na cidade de Curitiba. Inscrições através do e-mail cursos arroba atletasdecristo.org. É isso aí. Voltamos na próxima semana com mais um boletim especial Atletas no Ar. Isso aí. Muito obrigado aí ao meu amigo Marcos Grava. Falando agora de vôlei, o Cruzeiro é pentacampeão da Superliga Masculina de Vôlei. A equipe mineira contou com o apoio de quase 14 mil torcedores que encheram o Ginásio do Mineirinho e Belo Horizonte e venceu o Taubaté por 3-7 a 1. A equipe campeã chegou à decisão com apenas uma derrota em toda a Superliga, justamente para o time de Taubaté. E contagiada pelo Ginásio Lotado, a Celeste traduziu mais uma vez o domínio do maior vencedor da Superliga Masculina. Superior desde o início, o Cruzeiro soube superar os momentos mais complicados para chegar ao seu quinto título da competição nacional em sua sétima final seguida. Do outro lado, o Taubaté lutou, mas esbarrou em um time acostumado com as vitórias. Pelas mãos precisas de William e pelas pancadas de Leal e Evandro, os mineiros bateram os rivais por 3-7 a 1, com um duplo 25-22, 18-25 e 25-19. O quinto troféu nacional se junta aos três títulos mundiais e aos três sul-americanos. Em 10 anos, a equipe mineira construiu a história de maior vencedor das quadras brasileiras. É, parabéns Cruzeiro! Saiu o título também no basquete feminino. O Corinthians conquistou o seu primeiro título e aumentou a rica história da cidade de Americana na modalidade no Brasil. Com a conquista, o município totaliza agora quatro títulos no maior campeonato de basquete feminino brasileiro. A noite era de festa no interior paulista. A torcida compareceu em peso no ginásio Centro Cívico em Americana para apoiar o timão contra o Uninassal de Pernambuco. O jogo foi bastante pegado, mas o time paulista tinha a seu favor os corintianos, que apoiavam o clube a todo momento das arquibancadas. O Corinthians conseguiu controlar muito bem o jogo. E foi da armadora Mary Gritter a última sexta que deu o título ao timão, que venceu por 73 a 66. Foi uma conquista fantástica. E eu acho que muito merecida, porque a equipe foi melhor ao longo de todo o campeonato. E fez uma série maravilhosa agora nos sinais. Trouxe o público de volta para o ginásio. Eu, particularmente, sou muito corintiana e eu amo essa cidade de Americana. Então, junto ao útil, ao agradável e eu estou muito feliz. Parabéns aí ao timão. A escuderia britânica McLaren divulgou as primeiras imagens do carro que Fernando Alonso vai correr na lendária prova das 500 milhas de Andianápolis. A McLaren pode ter deixado passar a chance de resgatar o clássico laranja papaya em seus carros da Fórmula 1 de 2017, frustrando alguns fãs. Mas a escuderia, em parceria com a Honda e a Andretti, não repetiu o vacilo e adotou a cor que estampou os primeiros carros da escuderia, agora na máquina que Fernando Alonso disputará as 500 milhas de Indianápolis dia 28 de maio. A equipe criada apenas para a mítica prova usou o Twitter para revelar detalhes do modelo, que será pilotado pelo espanhol. Alonso, inclusive, já está no circuito americano, testando a máquina que promete voar em Indianápolis. O Comitê Paralímpico Brasileiro renovou o patrocínio com a Caixa Econômica Federal. A entidade receberá 95 milhões de reais até os Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2020. Os recursos serão aplicados em 11 modalidades esportivas e individualmente em atletas. Este valor representa o maior patrocínio entre comitês paralímpicos no mundo. Pelo acordo, serão repassados 40 milhões de reais nos dois primeiros anos da parceria. Em 2019, ano dos Jogos para Pan-Americanos de Lima, no Peru, serão investidos outros 25 milhões de reais. Por fim, em 2020, ano dos Jogos de Tóquio, o patrocínio da Caixa chegará à casa dos 30 milhões de reais. O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, disse que está muito feliz com a sequência da parceria, que já dura 13 anos. Afirmou também que o apoio será fundamental para uma boa participação nos Jogos Paralímpicos no Japão e para um melhor planejamento em longo prazo. Na última edição dos Jogos Paralímpicos, no Rio de Janeiro, o país terminou em oitavo lugar geral no quadro de medalhas, com 72 pódios. E agora uma ótima notícia para quem gosta de correr. Uma pesquisa recém-publicada na importante revista científica Nature mostrou que a corrida fortalece os discos intervertebrais da coluna. Esses discos estão entre os ossos da coluna e funcionam como uma espécie de amortecedor. Várias doenças atingem essas estruturas, como a hérnia de disco e a desidratação, deixando elas enfraquecidas e de menor tamanho, gerando um quadro de dor. Por isso, é muito importante para a saúde da coluna que os discos intervertebrais estejam fortes. O estudo comparou três grupos. Pessoas que não praticavam atividade física, corredores com quilometragem semanal de 20 a 40 quilômetros e corredores com quilometragem semanal de 50 quilômetros ou mais. Os resultados apontaram que nos dois grupos de corredores, os discos se mostraram mais fortes e hidratados. Ou seja, exercendo melhor sua função de amortecedor e promovendo características mais saudáveis à coluna. Esse é mais um motivo para pessoas com problemas na coluna não terem medo de atividades físicas, pois a maioria das evidências mostram que o sedentarismo é pior do que se manter ativo. Isso aí, pessoal. Vamos correr, né, Mélia? Com certeza. Pessoal, a gente vai para o intervalo e na volta tem o Penta Campeonato Brasileiro, o Mundial de Beat Soccer nas Bahamas. Isso aí. Também a festa do surf com as maiores feras do planeta em Saquarema. A gente volta já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar e agora falando do título brasileiro de Beat Soccer, né? É isso aí. Depois de oito anos sem conseguir levantar o troféu da Copa do Mundo, a seleção goleou o Taiti por 6 a 0 na final disputada em Nassau, nas Bahamas, e conquistou o Penta Campeonato de forma invicta. Este foi o centésimo título da Seleção Brasileira de Futebol de Areia. A vitória selou uma campanha perfeita de 100% de aproveitamento e uma trajetória impecável de 35 jogos de invencibilidade. Esta foi a sexta final da seleção brasileira em nove edições na história da Copa do Mundo. Nas areias do Caribe, o Brasil marcou 38 gols e sofreu apenas 15. Até hoje, foram 330 gols marcados e 154 sofridos em 51 jogos. A campanha nas Bahamas foi de alegrias e também de recordes. A seleção brasileira é a primeira na história a passar da marca de 50 jogos oficiais e dos 300 gols em Copas do Mundo. Além disso, é a única seleção do mundo a disputar seis finais. Tendo o goleiro mão, o recordista de participações e o único cinco vezes campeão do mundo. E ao lado do Japão, os dois únicos países que nunca ficaram fora de uma edição do Mundial. Tem que respeitar mesmo a nossa seleção. Parabéns, meninos! As feras do surf mundial estão em Saquarema, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, para a etapa brasileira do circuito mundial. Ontem, as estrelas do esporte conversaram com a imprensa sobre a expectativa de encarar as ondas do Rio Pro. Acabou a espera. Depois de 15 anos, Saquarema voltou a abrigar a elite dos melhores surfistas do mundo. A bela praia de Itaúna foi a escolhida para a apresentação das feras. Não é à toa que a cidade é considerada a capital nacional do surf. Aqui, a galera respira o esporte. E muitos já têm seus atletas preferidos, que estão surfando na etapa brasileira. Os que eu mais gosto são o Gabriel Medina e o Owen Wright. São os dois que eu mais gosto de ver surfar. O Gabriel Medina hoje cedo esteve na água, competiu bem. Pelo que eu vi ali, tem o Jadson André, que estava mandando muito bem. Mineirinho é muito meu amigo, o Filipinho também, o Jadson, o Miguel, o Ian. Tipo, os brasileiros em geral. Na coletiva de imprensa que abriu o circuito no Brasil, algumas das estrelas do campeonato estiveram presentes. O comissário do tour masculino da WSL falou da escolha de Saquarema como a sede do evento deste ano. Saquarema, como bem falou o Tiago, conhecido como Maracana do Surf, tem uma das ondas mais consistentes do Brasil e também de boa qualidade. E além disso, a gente tem a opção do site de apoio, o da Barrinha. O atual campeão mundial, o havaiano John John Florence, que inclusive venceu a etapa brasileira no ano passado, no postinho da Barra da Tijuca, disse que já esteve em Saquarema outras vezes e que tem certeza que serão dias bons. E afirmou também que está muito confiante com tudo que está acontecendo. Brasil terá apenas duas representantes brigando pelo título feminino. Uma delas é a Silvana Lima, única brasileira na elite das top 17 da Liga Mundial. A cearense está focada nas baterias. Passar a bateria por bateria, focar em cada bateria e estar confiante, estar focada, acreditar nesse mesmo. As pranchas estão boas, então acredito que eu vou fazer um bom resultado aqui, ter fé que a gente vai longe. Entre os melhores surfistas do mundo, um é mais do que especial. Gabriel Medina, campeão do mundo em 2014 e quer fazer bonito também em 2017 e levar o bicampeonato. E nada melhor do que começar vencendo em águas brasileiras, em Saquarema, aqui no Rio de Janeiro. Muito bom estar competindo de volta no Brasil. Saquarema é um lugar especial. Já competi bastante aqui, tive bons resultados. Bem toda a minha família, meus pais, meus irmãos. Eu me sinto em casa sim, me sinto mais confiante e espero ter um bom resultado com eles aqui. E as competições começaram com tudo nesta terça-feira. As séries volumosas e demoradas dificultaram as ações dos atletas no primeiro dia de baterias do Rio Pro. As ondas chegaram a um metro e meio em formação regular na praia de Itaúna. Até o momento, os únicos brasileiros garantidos na terceira fase são Adriano de Souza, que venceu um duelo 100% verde-amarelo contra Jadson André e o Igole Dantas. Filipe Toledo, que foi o autor do maior somatório com 16,26 pontos, também está classificado. Ian Gouveia mandou bem nas águas de Saquarema e está na próxima fase. Mas Gabriel Medina foi superado por Nat Young. O paulista não conseguiu entrar em sintonia com as ondas. Com isso, o campeão mundial de 2014 foi para a repescagem. O atual detentor do título mundial, o havaiano John John Florence, confirmou o favoritismo e conquistou a vaga para a terceira fase de forma direta. Muito legal, boa sorte aos brasileiros. E o lutador Tiago Marreta está com moral no UFC. A organização confirmou o brazuca no evento de Las Vegas, UFC 213, marcado para 8 de julho. Tiago Marreta fez sua última luta em fevereiro no Canadá e conseguiu uma convincente vitória por nocaute. Agora, o peso médio vai encarar o americano Gerald Michalek, no card do UFC 213 na International Fight Week. No mesmo evento, está confirmada a presença do brasileiro Fabrício Verdun. Marreta tem um cartel com 14 vitórias e 5 derrotas. Em 10 lutas no Ultimate, o lutador da TFT, de 33 anos, soma 6 vitórias e 4 derrotas. Essa vai ser a terceira vez do lutador na International Fight Week. Marreta lutou no UFC 200 no ano passado e no UFC 175 em 2014. Gerald Michalek, de 29 anos, tem um cartel de 26 vitórias e 5 derrotas. E o duelo com Marreta vai ser apenas sua terceira luta no Ultimate. Mas o americano ainda não sabe o que é perder na organização. Foram duas vitórias até aqui. Quem sabe, Tiago Marreta não ofereça ao oponente uma nova experiência. Boa sorte aí, nosso amigo Tiago Marreta. E o UFC anunciou a criação de uma quarta categoria de peso entre as mulheres. Mais uma lutadora terá a honra de ostentar o cinturão de uma divisão do maior evento de artes marciais mistas do mundo. Dana White e companhia resolveram criar a divisão Meso Mosca Feminino, com 125 libras ou 56 quilos e 700 gramas. A nova campeã vai sair da 26ª edição do reality show The Ultimate Fighter. De acordo com o anúncio feito pelo Ultimate, todas as lutadoras que fazem parte do atual quadro do UFC, com idade entre 21 e 34 anos, cartel positivo e ao menos três lutas como profissional de MMA, podem se inscrever no reality show. As regras valem também para as atletas que não têm contrato com a organização. A seleção está agendada para o dia 23 de maio, em Las Vegas. A notícia da chegada da nova divisão veio quatro meses após a criação da categoria peso-pena entre as mulheres. Pessoal, a gente vai fazer o nosso último intervalo e na volta, amigo. É só fecha, Dana White. São as decisões dos campeonatos estaduais. Você confere tudo já, já. Atletas no ar de volta e chegou a hora de falar de campeões, porque o fim de semana teve decisão em diversos estaduais. A gente vai curtir primeiro aonde, Weber? Tiago, a gente vai começar aqui pelo Rio de Janeiro. O Flamengo faturou de forma invicta e de virada sobre o Fluminense o 34º título carioca de sua história. Por isso, o rubro-negros começaram a semana rindo à toa, como mostra a nossa repórter Kézia Oliveira. A semana começou rubro-negra e a festa é deles, dos flamenguistas. Depois do jogo deste domingo no Maraca e da conquista do 34º título carioca, não poderia ser diferente. Era taça na mão, sorrisão no rosto e muita festa. Muita felicidade. Eu estou aqui em êxtase. Nem sabia se eu ia conseguir acordar hoje, de tanto que eu passei a noite toda feliz demais. Hoje é feriado, só que não, né? Tem que trabalhar que o brasileiro vive disso, aí nada para. Fazer amingão no coração. Eu fico com o peninho da minha mãe, né? Que estava minha mãe e minha irmã, que são tricolor. Eu, meu pai e meu irmão flamenguista. Foi só encarnação. Sou campeão e ele é o vice-campeão. E vocês não precisam brigar, não. O Vasco já foi vice, foi o Botafogo, o Fluminense. Agora é rodízio. O único tricolor que encontramos por aqui foi o seu Manuel. Esse aí, nem perdendo, deixa a blusa em casa. E até ele entrou na brincadeira. Eu esperava que ele ia vencer nos pênaltis. E o Manu não deu. O goleiro fez aquela lambança toda. A zoeira faz parte. E até a Botafoguense aproveitou para pegar no pé dos tricolores. Quando meu Botafogo foi vice, a galera me zoou. Eu também, agora vou descontar nele. Chororô, Manel. Ô, Manel, chora aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Chora aqui, chora aqui. O pessoal aqui está brincando com o choro, mas o jogo, meu amigo, foi emoção pura. Uma vitória de virada invicta. O Flamengo chegou com a vantagem, já que havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0. E com o Maracanã lotado, batendo o recorde de público no Brasil em 2017, com 68.165 torcedores, o Fluminense abriu o placar aos três minutos de jogo, com o Henrique Dourado. O resultado levaria o Fla-Flu para os pênaltis, mas o enredo mudou aos 39 do segundo tempo, quando o Guerreiro garantiu o gol da taça e não parou por aí. Aos 50 minutos, Rodinei marcou o gol do título, um duelo de perder o fôlego. O último encontro dessa dupla foi há 22 anos. Em 1995, o Fluminense levava o título depois de uma vitória por 3 a 2 sobre o Flamengo. Mas, dessa vez, o final da história foi bem diferente. E o coração rubro-negro está numa festa que não tem data para acabar. E os apaixonados pelo Mengão estão por toda parte. O Ataliba, por exemplo, coleciona faixas oficiais de títulos conquistados pelo time e mais de 200 camisas de jogos. Tem um quarto, que é só das minhas coisas. Faixa, flama, bola, camisa, chaveiro, jornais de final. A esperança dele é que o Flamengo ganhe muitos outros títulos para a coleção aumentar. Agora é só aguardar mais Tito Carvinho para a frente aí. Deus quiser. Olha, no Rio foi o Flamengo, mas em São Paulo, o Corinthians aproveitou a vantagem do primeiro duelo e foi campeão pela primeira vez em sua arena. A Ponte Preta voltou para a fila de novo. Mais de 46 mil torcedores marcaram a festa no jogo 100 da arena. E eles também foram coroados dentro de campo. O Timão já estava bem tranquilo depois do 3 a 0 construído em Campinas. A Ponte era só coadjuvante na festa, que ficou ainda melhor para os donos da casa quando o Romero fez 1 a 0. A Ponte Preta deu um temperinho no molho quando foi para o ataque e marcou com o Marlon, aproveitando a bola lançada na área. Mas o placar ficou assim mesmo. 1 a 1 e Corinthians campeão paulista pela 28ª vez. Em Minas Gerais, a festa também é algo negra. O Atlético venceu o Cruzeiro na decisão e levantou a taça. O Galo já tinha vantagem do empate, mas deixou o regulamento em casa. Aos 12 minutos, Fred cruzou e Robinho mandou para a rede. 1 a 0. Perigosa, a Raposa empatou em um golaço. Ramon Ábila recebeu na área numa matada no peito. Depois veio um voleio lindo. É, que belo gol. Mas o Galo segurou a pressão. Marcos Rocha roubou a bola na defesa. Avançou, passou para Casares, que entregou para Elias invadir a área e fuzilar. 2 a 1 Atlético, 44 vezes campeão mineiro. O Campeonato Gaúcho teve um campeão inédito. Depois de empatar nos dois jogos, o Novo Hamburgo garantiu festa azulada no Rio Grande do Sul nos pênaltis. O Novo Hamburgo fez a melhor campanha no estadual e encarou o Inter de igual para igual na decisão. Tão igual que ninguém venceu nas duas partidas finais. No segundo duelo em Novo Hamburgo, o time da casa saiu na frente com um gol contra de Hernando. O Inter empatou num gol chorado, que terminou no chute de Rodrigo Dourado, 1 a 1, e decisão nas penalidades máximas. D'Alessandro e Cuesta mandaram a bola no travessão. Matheus defendeu o chute de Nico Lopes. Pablo cobrou a bola do título e não decepcionou. Novo Hamburgo, campeão do gauchão pela primeira vez. E outros estados também tiveram um grito de campeão. Vamos aos destaques. Pelo Campeonato Baiano, depois de empatar em 1 a 1 no primeiro duelo, o Vitória segurou o Bahia no barradão e faturou o estadual com a melhor campanha e de forma invicta. Em Goiás, a festa foi esmeraldina. O Goiás venceu o primeiro duelo por 3 a 0 e não deu chance ao Vila Nova no segundo confronto. Jean Carlos marcou o gol do 27º título estadual do Alviverde e o terceiro seguido. No Pará, Remo e Paissandu vinham de empate em 1 a 1. No Mangueirão, Bergson abriu para o Papão. Depois, Rodrigo empatou para o Remo. Bergson, de novo, fez o gol do título aos 46 do segundo tempo. 2 a 1 Paissandu, bicampeão paraense. No Paraná, o Coritiba tinha vencido o Atlético na casa do rival por 3 a 0. No segundo duelo, no Couto Pereira, nada de gol. Então, festa do coxa, 38 vezes campeão estadual. Em Santa Catarina, a Chapecoense fez a melhor campanha do estadual. Venceu o primeiro duelo da final fora de casa. Na Arena Condá, Leandro Silva fez o gol do jogo para o Havaí. A Chape segurou o adversário e levantou o caneco porque tinha a vantagem, num bicampeonato inédito em sua história. E três jogos agitam amanhã, às oitavas de final da Copa do Brasil. E já vai sair vaga para as quartas de final, hein? O Flamengo recebe amanhã o Atlético Goianiense. A partida é às 7h30 da noite, no Maracanã. Às 15h para as 10h da noite, o Santa Cruz recebe o Atlético Paranaense, no Arruda. A volta é no dia 31. Já a Paissandu e Santos já jogaram o primeiro duelo. O Peixe venceu por 2 a 0. A partida de amanhã é no Mangueirão, 15h para as 10h da noite. E o Santos avança até perdendo por um gol de diferença. Essa edição já está terminando, mas a gente lembra que o Brasileirão 2017 começa no sábado. E no Atletas da Semana que Vem vamos trazer todos os resultados, as tabelas e muito mais para você. Pessoal, é isso aí. O Atletas desta semana vai ficando por aqui. Mas você pode falar sempre com a gente pelo e-mail atletasnoar.com.br e também pelo WhatsApp no DDD 21 979 86 4957. Não deixe de visitar o site da Missão Atletas de Cristo, no endereço atletasdecristo.org, onde você também encontra a nossa loja virtual. Curta também a nossa página em facebook.com.br Forte abraço e até semana que vem. Tchau! Em Cristo, tudo em minha vida dá certo Aprendi a ser grato tanto das derrotas e vitórias Atleta de Cristo sou Aprendi a ser grato tanto das derrotas e vitórias Aprendi a ser grato tanto das derrotas e vitórias Aprendi a ser grato tanto das derrotas e vitórias Aprendi a ser grato tanto das derrotas e vitórias Atleta de Cristo sou Aprendi a ser grato tanto das derrotas e vitórias Atleta de Cristo sou Obrigado.